Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na Rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Cebils, 299. A noite do sábado, 14 de janeiro, a Avenida Cis Brasil foi palco do show de Machado e Marcelo Dutier com o grupo Nosso Balanço. O show, aberto ao público, tirou os tapenses de casa, que aproveitaram a noite quente do sábado para levarem suas cadeiras e desfrutarem do grande show que lotou a Praça Central, movimentando a economia da cidade. O projeto TAPES Verão Show ocorre todos os sábados do verão 2017 e é promovido pela Prefeitura de TAPES através da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer com o patrocínio do Comércio Local.